Turma, o presidente Prudente foi certificada pelo Ministério da Saúde como livre de transmissão vertical do HIV, ou seja, aquele de mãe para filho durante a gestação. A cidade passa a ser a quarta do país e a segunda aqui do estado. Ao vivo, Rubens Nakato tem as informações. Como é que Prudente conquistou essa certificação, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, foram avaliados critérios como qualidade dos programas e serviços sociais, vigilância epidemiológica, respeito aos direitos humanos, igualdade de gênero e também a participação da comunidade, junto, claro, com os atendimentos diretos à população nas unidades de saúde. Esses trabalhos mais intensivos justamente para essa certificação ocorrem aqui em Prudente desde 2018 e ainda em julho deste ano, quando o Ministério da Saúde esteve aqui em Presidente Prudente, fez avaliações nesse sentido positivamente, viu? Prudente tem indicadores favoráveis, bastante favoráveis, como cobertura de pré-natal que chega a 95%. De acordo com o farmacêutico responsável pelo Ambulatório Municipal, onde eu estou aqui, o Jefferson Saviola, ele disse que a assistência em saúde para essas pacientes começa nas unidades de saúde, quando diagnosticadas com HIV, diretamente elas são encaminhadas aqui para o Ambulatório Municipal, passam por consulta com infectologista e de imediato, dentro de sete dias no máximo, elas já começam em acompanhamento com tratamento com medicamentos. O Ministério da Saúde pontuou essa questão de início do tratamento como muito rápido aí, inclusive muito mais rápido do que outros municípios que foram avaliados no Brasil. Olha, falando na questão aí do país, são apenas quatro municípios que integram essa lista de municípios certificados, com esse controle livre de transmissão vertical do HIV, São Paulo, Curitiba no Paraná e também o Moarama no Paraná e agora o presidente Prudente sendo a segunda no estado e a quarta no país. Casa Grande. Beleza, Nakato, obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.